Ministro Fernando Haddad, vamos a Curitiba, no Paraná, conversar com a rádio Massa FM, Veloso Santos. Bom dia. Bom dia aos ouvintes, bom dia ao ministro Haddad. Ministro, o estado do Paraná, em especial a capital de todos os paranenses, Curitiba, vive há muito tempo uma demanda com relação ao hospital, ao HC, Hospital das Clínicas, que é vinculado à Universidade Federal do Paraná. Bom, essa dificuldade também deve acontecer com outros hospitais que funcionam como escolas. Há uma discussão junto ao Ministério da Saúde e da Educação para que seja solucionado principalmente a falta de recursos para atender essa demanda? Olha, nós lançamos um programa, dois anos atrás, de reestruturação dos hospitais universitários, que teve o seu melhor momento no ano de 2011. Se você consultar os diretores de hospitais universitários, você vai colher deles a informação de que eles receberam recursos em 2011 sem precedentes. Nós investimos muito em parceria com o Ministério da Saúde, estamos reestruturando os hospitais, reequipando os hospitais. Foram mais de R$ 90 milhões investidos em novos equipamentos de tomografia, ressonância magnética e assim por diante. E agora criamos uma empresa de gestão hospitalar, uma empresa estatal, 100% SUS, todos os leitos serão vinculados ao SUS. Nós afastamos a hipótese que alguns governadores têm discutido de privatização de leitos do SUS. No nosso caso é 100% SUS, 100% público. Gestão 100% pública, pública é 100% SUS. Para garantir transparência do gasto público em saúde. E estamos centralizando as compras para diminuir os gastos e o desperdício nos hospitais. Nós economizamos só em compras governamentais para os hospitais universitários R$ 0,5 bilhão. Só pela centralização de compras. Então a realidade está mudando e com a criação da empresa pública, eu penso que os 46 hospitais vão receber um aporte de recursos cada vez maior e vão poder se reequipar e se reestruturar, inclusive do ponto de vista de gestão.